Tô com uns amigos aqui de Três Lagoas. Amigo não, tô conhecendo agora, mas vai ser amigo. Qual é o seu nome? Jânio. Jânio Quadro? Pode ser. Olha, acho que o pai foi por causa disso, né? Foi por causa disso mesmo. É mesmo. O homem era uma vassourinha danada, né? É verdade, varreu muita coisa. É. Então, vocês moram aqui mesmo? Em Três Lagoas. Três Lagoas, olha aí. E você? André. André? Olha isso, nome é forte, até bíblico, né? É isso aí. Você mora em Três Lagoas também? Você é parente dele? Somos primos. Ah, primos. Ah, parece. É a barba, né? É. É aí, a menina aqui. Eu sou Rosângela. Rosângela? Você tem casa de Rosângela mesmo. É. Parabéns, né? Obrigada. Mas antigamente, quando eu era católico, eu falava, Rosana nas alturas, não era? Era assim que falava? Rosana. É. Mas você é Rosângela. Rosângela. É. A professora ali é Rosângela. É, eu também sou professora. Ah, é? Olha aí, ó. Aposentada, mas... É. É de Três Lagoas? De Três Lagoas. Eu tenho orgulho da minha primeira professora. É. Porque, pena que acho que eu nunca vou encontrar ela, né? Eu tinha sete anos quando eu fui pra São Paulo e ela já tinha uma certa idade, mas aquilo não era professora. Aquilo é minha mãe. Parabéns. É uma bênção de Deus, né? É, uma bênção de Deus. E antigamente a professora era respeitada. Quando ela entrava na sala, a turma levantava. Hoje não. Hoje desce a porreta na professora, né? É verdade. É. É verdade. Mas parabéns, tá? Obrigada. Sofreu muito com criança. Ah, com certeza. E essa é parente? Ana Paula. Ana Paula. Olha, nome bonito, né? É. Ia pôr Mariana na minha filha, mas só nasceu macho lá e foi... Ana Paula. Você mora em Três Lagoas também? Três Lagoas também. Você é parente dele? Sou esposa dele. A esposa dele. Do André, né? Isso. André, aqui tá sua mulher. Ó. 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 Mas é Natal Calado no YouTube. Aí vocês entram lá. Entram no Natal Pesca também. Pra ajudar o canal. Esse canal, Natal Calado, é beneficente. Todo o dinheiro recadado com um comercial vai pra hospital de amor, de barrilho. Tá bom? Muito obrigado. Seja muito gentil. Bom almoço pra vocês, tá? Obrigado. Tá. Ihu! Vem que tá moendo. Tchau. Natal Calado. Aí. Um grande abraço. Segue aí o Natal Calado. Um grande abraço. Esse cara é bom, velho. Você inscreveu já no canal? Com certeza. E o... agora é o Natal Pesca. Você vai inscrever? Vamos, vamos se inscrever sim. Natal Pesca e Natal Calado. É nóis. Tamo junto. Obrigado.